Copa 98, amanhã Romênia e Croácia, valendo uma vaga nas quartas de final. Romênia e Croácia, ao vivo, amanhã, 11h30 da manhã. Copa 98 Se eu tivesse que fazer uma comparação, eu diria que governar um Estado é como administrar nossa própria casa. Você tem que pensar no seu orçamento, para não gastar mais do que você recebe. Tem que cuidar da escola dos meninos, cuidar da saúde da família. Porque, pensa bem, tem coisa pior do que uma casa desorganizada? Não tem, né? Hoje, o Mato Grosso está em ordem. Deu trabalho? Deu. Mas agora, o Estado tem condições de crescer, de gerar empregos, de se desenvolver. O governo de Mato Grosso levou energia a todo o Estado. Está recuperando 1.500 quilômetros de estradas, reforçou a segurança, melhorou a saúde e a educação, incentivando o desenvolvimento e gerando milhares de empregos. Bom, mas agora deve ter muita gente dizendo, é, mas o Estado ainda tem muitos problemas. Claro que tem. Mas o mais importante é que o governo do Estado trabalha sério, para buscar soluções que Mato Grosso precisa e o nosso povo tanto merece. Mais desenvolvimento, mais empregos, mais trabalho. Governo de Mato Grosso. A Copa Gás está sempre desenvolvendo novas tecnologias e aperfeiçoando seus serviços. Por isso, criou o Copa Gás Express Service. O sistema de abastecimento de gás que substitui cilindros transportáveis por reservatórios fixos, projetados e instalados pela Copa Gás, de acordo com as necessidades de cada cliente. O abastecimento é feito direto no local, oferecendo maior segurança e evitando transtornos e desperdício com a troca de cilindros. Copa Gás Express Service. O gás inteligente. Uma abordagem como essa só não está em atividade o tempo todo. O livro contribui para aprender a aprender. Por isso que na sala dela é importante o professor dizer, você fez o problema, conta como é que você fez, você pensou de um outro jeito. Os alunos descobrem por eles certas fórmulas em certas situações. Se convida o aluno a discutir essas questões, está lá, o que você pensa disso? A recompensa é maior, eu acho. O aluno aprende muito mais. Matemática em Mênis e Leles, a única coleção três estrelas no Guia do MEC. Apresentamos o videocassete inteligente. Ele tem três velocidades. Auto-reverse, fala inglês, chega no horário, lê muito, sabe física, matemática, história. Telecurso 2000. Primeiro e segundo graus e profissionalizante agora em vídeo. Monte uma telesala e dê um aumento de conhecimento para os seus funcionários. Telecurso 2000. Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Quem gosta de aventura, humor e emoção não pode perder este filme. Walt Disney Pictures apresenta Mulan. Um filme inesquecível. Primeiro de julho nos cinemas. Calma pai, é só um filme. Eu sei. Calma. Esperança, alegria, assim é Matupá. Uma cidade que tem no seu povo força e potencialidade para um futuro melhor. E no dia 4 de julho, vamos comemorar com festa o seu décimo aniversário. Pronta para o futuro, Matupá desponta como uma cidade promissora para o Estado e para as futuras gerações. Matupá, parabéns pelos seus 10 anos. Homenagem, Prefeitura Municipal de Matupá. Oi, esse é trabalho para 066. É para 066. Motosserra 066 da Steele. Pode baixar a lenha que ela aguenta. Pode passar, dona. Dá vontade de transar com você, eu não tenho vontade, mas eu não sinto nada. Não quero flor, não quero presente, eu não quero nada seu, Fernando. Mas o filho você quis. Há quanto tempo você não dá uma boa namorada, hein? Você acreditaria se eu dissesse que eu estou... ...completamente apaixonado por você? Nesta quarta, depois de Torre de Babel, episódio inédito de... Mulher... Uma poça... ... Vai pra lá, vai lá!